A questão do meio ambiente no Brasil, ela tem três eixos que o governo Bolsonaro vem atacando. Em primeiro lugar, atacar o pequeno agricultor. Em segundo, expandir as queimadas na Amazônia para que a mineração e os madeireiros possam entrar. E em terceiro, a questão do agrotóxico, que eles vêm permitindo o uso indiscriminado. Olha, e esse governo não é só um governo que está destruindo o meio ambiente, não. Ele quer, inclusive, beneficiar o grande latifúndio. Recentemente, eles expulsaram 700 agricultores do Vale do Rio São Francisco, que estavam plantando frutas, inclusive para exportação. A Codevasf, que é a Companhia de Desenvolvimento do Vale do Rio São Francisco, exigiu a retirada desses agricultores do Movimento Sem Terra, que estão lá há muitos anos e que já estão produzindo há muito tempo. Foi lá a Polícia Federal, com apoio da Polícia Militar, e simplesmente destruiu moradias e destruiu as plantações que estavam produzindo. Gente, o que esse governo está fazendo é um absurdo. É um governo que, a cada dia, aumenta a repressão ao povo brasileiro. Aumenta a sua necessidade de combater o que eles chamam de esquerda, mas que, na verdade, são os direitos do povo brasileiro. É um verdadeiro absurdo. E mostra por que Bolsonaro quer, chamado excludente da ilicitude, a permissão para que forças armadas, polícias militares e a Polícia Federal, no enfrentamento com o movimento social, se houver mortes, se houver feridos, não seja incriminada, não seja sequer investigada. O sniper, que pode ser de qualquer um daqueles, entregando os órgãos previstos no artigo 144, pode executar o tiro que não tem qualquer problema. Ele vai para casa tranquilo, cumpriu com o seu dever. Mas não para por aí. Eles querem também invadir a Amazônia. O agronegócio, a mineração, as madeireiras querem ocupar a Amazônia. E, para isso, eles praticamente liberaram as queimadas. As queimadas aumentaram na região em 96% em setembro de 2019, em relação a setembro de 2018. A Amazônia está em chamas. Não é brincadeira, não. Eles dizem que não, mas é verdade. Está sendo medido pelos órgãos do próprio governo. Nós não podemos admitir isso. Temos que denunciar. Não dá para a gente conviver com um governo que libera mais de 400 pesticidas esse ano. É mais agrotóxico na nossa comida. Por quê? Porque os ruralistas querem lucrar cada vez mais. E lucrar de que forma? Envenenando a nossa comida. Nós não podemos admitir isso. O povo brasileiro não merece. E isso, inclusive, vai reduzir as exportações do Brasil, porque outros países que compram a nossa comida não querem comer tanto veneno. Nós precisamos exigir que o Ministério da Agricultura e a Anvisa parem de liberar esses pesticidas. E, inclusive, reduzam o seu uso. O Brasil consome mais de 500 mil toneladas por ano de agrotóxicos. Nós precisamos preservar o meio ambiente. E, para isso, garantir o direito do pequeno agricultor parar a queimada na Amazônia e reduzir os agrotóxicos. Oi, esse é o nosso canal no YouTube. Papo reto com Zaratini. Aqui, vamos falar sobre a política, situação econômica e os principais temas discutidos e votados na Câmara e que interferem na sua vida. Para acompanhar é fácil. Basta digitar o nome do canal no YouTube, se inscrever e ativar o sininho de notificações. Não esquece de dar o like nos vídeos para ajudar o canal a crescer e a informação chegar a mais gente. Pronto, agora você faz parte do nosso canal e pode acompanhar o nosso trabalho.